Olá gente linda que me assiste. Bom, filmes para mim precisam me ensinar uma lição, precisam transmitir alguma coisa de bom para mim. Eu vou dar a lista dos melhores filmes que eu já assisti e é uma ótima dica para você que está procurando um bom filme para ver. Normalmente eu gosto de ver filmes que contam histórias reais, então quase todos vão contar histórias reais, tá bom? O primeiro filme, o clássico A Procura da Felicidade. Bom, esse filme é com o Will Smith, é uma luta pela sobrevivência, sabe? Acho que quem já passou alguma dificuldade na vida com certeza se identifica muito com esse filme e é um filme que ele tem que lutar muito, inclusive dormir em abrigo, dormir em banheiro público com o filhinho, sabe? Ele perde tudo na vida, perde o carro, perde a esposa, mas no final ele consegue um bom emprego. Não que felicidade é você ter muito dinheiro, mas felicidade, eu entendo o título desse filme que é você alcançar, se superar, é muito, muito lindo, muito inspirador esse filme, apesar de não ser um filme de história verídica. Bom, o segundo filme é O Impossível, conta a história real de Maria Belon, da tsunami de 2004, onde morreu 280 e não sei quantas mil pessoas, é quase que a cidade de Cabo Frio inteiro afogada, sabe? E é uma história muito triste, mas também de superação, porque ela nadou naquela tsunami, sabe? A mistura de fios de alta tensão, de carro, de prédio desmoronado e bananeira, coqueiro, aquela confusão, sabe? E ela conseguiu salvar o seu filho, no caso, encontrar sua família, no final ela perde a perna, é amputada, mas é um filme lindo, inspirador, sabe? De pessoas que se superaram, entendeu? Uma grande lição de sobrevivência, uma história real e linda, de verdade. Terceiro filme é a história de Ben Carson, o filme é Mãos Talentosas, conta a história do primeiro negro a fazer neurocirurgia pediátrica nos Estados Unidos, ele separou crianças cianesas, unidas pelo crânio, e ele era filho de mãe solteira, muito pobre, enfrentou racismo na escola, e mesmo assim ele lutou para poder chegar lá, é um filme de superação e é lindo. Inclusive, ele era candidato em 2016, eu acho, se não me engano, à presidência da república, desistiu, mas ele estava bem cotado e é um filme lindo, inspirador. Quarto filme, Um Sonho Possível, é a história de adoção. Bom, na minha família tem muitas histórias de adoção, é uma coisa que eu acho linda, maravilhosa, e uma família assim, religiosa, branca, num estado americano que tem racismo forte, viu uma criança com frio numa noite de inverno, andando com roupas de verão, um adolescente, né? E ela simplesmente adotou aquele menino, que ele era filho de uma mãe viciada, eu acho que a mãe tinha uns 10 filhos abandonados, para todos os lados. E ela enfrenta a favela, ela entra, ela conversa com os caras, sabe? Se você tocar no meu filho... Então, assim, uma história linda, que ela tinha uma filha adolescente dentro de casa, poderia correr o risco de um estupro, um cara que ela não conhece, mas ela adotou ele como filho, deu amor, deu tanto amor a ele, e colocou ele num time de futebol, e todas as melhores universidades dos Estados Unidos começou a procurar, porque ele era um monstro do futebol. E ela pegou ele pelo colarinho, não é assim que se joga, você tem que jogar como se você estivesse protegendo a sua família, é uma coisa linda. E é um filme real, né? E revolucionou a história dos Estados Unidos. E teve caso de racismo, né? Porque ela colocou ele junto com a família, para poder tirar fotos do Natal, aqueles cartões de Natal que os americanos fazem. Enfim, é uma história real e maravilhosa. O Titanic! Clichê demais, né? Mas eu amo o filme do Titanic. Não o romance em si, porque a gente sabe que foi fantasiado, mas a história é real mesmo, sabe? Tudo no Titanic me encanta. E querendo ou não, eu acho um bom filme. O filme custou mais do que o próprio Titanic, então tinha que ser bom, né? Pelo menos isso. Tem um filme, se não me engano, de 1943, que retrata também o Titanic. Tem vários filmes, mas o que fez mais sucesso, acho que foi esse. E me encanta qualquer matéria sobre o Titanic, qualquer achado, qualquer coisa. Sei lá, acho legal. Marcado pela promessa é um filme de José do Egito, querendo ou não, para quem crê na Bíblia, é uma história real, que nos tempos modernos, José do Egito de 2016, ele consegue um emprego numa grande empresa, e tem a esposa do chefe que rasga as suas vestes, ah, você não me quer, não me quer, ah, foi atacada. Então, assim, é um filme muito legal, muito legal mesmo. É difícil você pegar uma história tão antiga e trazer ela para a modernidade da forma que eles conseguiram. Maravilhoso, genial. Como uma romântica incurável, Eu gosto de romances possíveis. Bom, esses não são histórias reais, são até muito previsíveis. Mas se tem dois filmes românticos, que eu já assisti muito, 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 e vou continuar assistindo e nunca vou enjoar, são esses. O amor não tira férias. Bom, são histórias, assim, de duas mulheres completamente revoltadas com a vida amorosa que elas estavam vivendo no momento, fizeram troca de casas, acho que uma é de Londres e outra é de Los Angeles, dois mundos distantes, e elas trocaram de casa, e lá elas conhecem o amor. Eu acho muito interessante, assim, a força e vontade de chutar o cara quando ele não presta. Ah, é muito legal, é muito legal. Eu não vou contar tudo não, senão vocês não vão querer ver. E paixão por acidente. Bom, paixão por acidente é uma moça que morre de medo de avião e desconfia que o noivo está tendo um caso extraconjugal, então ela toma coragem e vai reconquistar o seu noivo, mas... Ela encontra um cara muito maluco no caminho, que tenta ajudar ela, mas atrapalhando, sabe? E aí no final eles ficam juntos. É muito previsível o filme, mas é muito fofinho, e eu já vi tantas vezes. Eu acho legal, sabe, a mulher quando acorda, vou chutar esse cara, ele não presta. Eu acho isso interessante. Todos os dois filmes de romance falam a mesma coisa. Bom, esses são os filmes que me inspiram, espero que inspirem vocês também. Escreve aqui embaixo qual filme que você mais gosta, tá bom? Eu quero saber. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.